Tô aqui visitando mais essa chacrinha aqui hoje, segunda-feira, dia de trabalhar E é isso aí, alguém vai estar vendo esse vídeo em algum lugar do planeta Terra Chacrinha com pé de manga, chacrinha com pé de hangar Chacrinha aqui também tem pé de bananeira Tem umas bananeiras aqui muito lindas nessa chacrinha Vou estar mostrando aqui pra vocês nessa chacrinha, tanto que a chacrinha é linda Olha os pés de bananeira aqui no fundo Chacrinha aqui top de linha, na beiradinha do córrego Tá vendo? Então você que quer comprar sua chacrinha, vem falar com a gente Somos especialistas no condomínio de chacras Chacrinha aqui, só o ouro Você que não comprou sua chacrinha, vem comprar sua chacrinha aqui no município de Buriti, Goiás São chacrinhas a partir de mil metros quadrados, dois mil metros quadrados Na beira do ribeirão Você que não comprou, não sabe onde comprar e tem interesse de comprar sua chacrinha Pode falar com a gente aí que somos especialistas E aí E aí E aí